Aquele lugar não era pra mim, como eu digo hoje. Hoje eu entendo que Deus já não me queria mais na Record. Eu que não tava entendendo. As mensagens estavam todas ali. Eu tava no meu melhor momento e eu falo isso de coração aberto. Você imagina a minha rotina. E aí tava gravando todas as peças de marketing do Jornal de Sábado e também de outras coisas da Record. E aí, do nada, você é chamada e demitida. Sem nenhuma prévia, não tinha um climão. A minha irmã notou o climão quando eu fui comunicada, não pelo meu diretor, mas pelo sub dele, que eu ia dividir o Jornal de Sábado com outra apresentadora. Também não disse nome. Eu só fui saber no ar quem era a pessoa. Que era a mulher de um diretor. Exato. Então ali a minha irmã falou, mano, desculpa. Eu falei, não, mas ela quer Jornal de Rede. É a cara dela. Imagina. Não tem isso. Ela, claro que tem. Você é muito boazinha. O mérito foi pro espaço. Foi. 14 anos sem um atestado médico. Vestia a camisa da casa. Gostava de trabalhar lá. Todo mundo ali sabe. Até escutei há pouco tempo. Ah, andaram falando mal de você lá dentro. Problema, sinto muito. Não me importo. Ah, vou falar mesmo, gente. Que falem. Que bom que a gente ainda tem pauta. Sinceramente, mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui muito sincera.